O escritório regional da Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, vai atender os estados do Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. E o território paraense foi escolhido por concentrar 42% de todo o produto interno bruto da região norte. Nossas três tarefas principais são a promoção de produtos brasileiros, internacionalização de empresas e a atração de investimentos estrangeiros diretos. Então são nossas três tarefas. A Apex Brasil apoia cerca de 13 mil empresas em 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal. São 81 setores produtivos da economia que exportam para mais de 200 mercados. E a mais nova unidade da agência passa a funcionar em uma sala da sede da FIEPA. A Apex ficar em Brasília, muito centralizada, isso era um desejo de todos nós que ela viesse para cá. E ela veio para cá não só para atender a indústria, mas a indústria, o comércio, o serviço, a Federação da Agricultura também está conosco nesse movimento. E mais ainda, no momento que o Pará se prepara para ser um maior exportador ainda, focado nas nossas atividades tradicionais. Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, essa parceria com uma agência que estimula a exportação e os investimentos estrangeiros pode beneficiar ainda mais os produtos que já têm visibilidade internacional, como por exemplo, o cacau paraense. Nós somos já o maior produtor de amêndoas e cacau do Brasil, mas não somos o maior exportador de chocolate do Brasil, por exemplo. Nós estamos trabalhando para que o ferro-níqueo seja realmente incentivado na sua verticalização e também a gente possa produzir mais ferro verticalizado no Pará, como o ferro-guza, para depois nós sonharmos com a indústria do aço no Estado do Pará.